Uma dupla foi detida com uma submetralhadora... Olha, Cruz Credo, você é pra todo... Olha, já falei isso, é repetido? O Fontano acabou de falar aqui, ó. Outro caso? Volta lá pra mim, por favor. Pelo amor de Deus, gente. Tô falando aí. Uma dupla foi detida com uma submetralhadora de fabricação artesanal. Na verdade, fabricação artesanal nada, né? Que arte é coisa boa. Fabricação grosseira, né? Eu gosto dessa expressão. Eu não uso a fabricação artesanal nesses casos, não, viu? Ô, Edson, me ajuda aí. É. Olha só. Fabricar esse pedaço de portão, olha lá. Transformou numa arma. É, não tem nada de arte aí, não. Que arte, pra arte é coisa boa, fabricação artesanal. Fabricação grosseira. Aí, aprendeu em topo é cento também, governador Voladares, né? Isso foi durante um patrulhamento realizado no bairro Jardim Atalaia. Os militares aprenderam também quantia em dinheiro. É. O Cabo Oliveira tava nessa ocorrência. Ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, DS. Durante o patrulhamento tipo prático móvel, a equipe recebeu informações de que dois indivíduos estariam armados na rua Gerudias, no bairro Atalaia. Com base nessas informações, sabendo que o local lá é tipo, já é conhecido e havia uma grande possibilidade de fuga, montamos uma operação policial com diversas viaturas. Essas viaturas, ao aproximar deste local denunciado, um desses denunciados aí começou a empreender fuga, correndo sobre algumas lajes e telhados daquela região. Porém, ele foi abordado, ele foi alcançado, foi abordado. E durante buscas, durante buscas, ele próximo desse indivíduo ali, em um lote vago, localizamos aí uma arma de fogo, uma submetralhadora, juntamente com dois carregadores alongados. Indivíduos já conhecidos, conhecidos das equipes, inclusive um desses indivíduos é suspeito por envolvimento em homicídio, inclusive. E o outro também já foi preso, já foi apreendido, o menor já foi apreendido aí, também pelo crime aí, com porte de arma de fogo.